Olá pessoal, estou aqui no Espírito Santo, na Extra Fruit, lançando pela primeira vez um curso em company, né? Fiquei a semana inteira dando um curso aqui para o pessoal, 40 horas de segunda a sexta, aqui com o Gessimar, aqui com o Glauber, aqui com o Félix, aqui com o Romulo. Foi um curso onde a gente trabalhou com front-end e back-end, usando tecnologias de ponta. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Não sei se o Romulo quer falar alguma coisa sobre isso, Romulo. Claro. O grande diferencial é trabalhar com ferramentas de ponta, de empresas consolidadas, que permite a gente ganhar produtividade, não se preocupar com responsividade, codificar menos e ter mais resultado. Exatamente. A gente trabalhou com front-end. Quer falar alguma coisa sobre o front-end? O que você gostou aqui, Félix? Claro. Gostei muito do Bootstrap, uma ferramenta fantástica para desenvolvimento de páginas web. Em 10 minutos você consegue desenvolver uma página funcional em diversos dispositivos. Vale a pena conferir que é sucesso, com certeza. E além do Bootstrap, o que a gente utilizou mais aqui no front-end de esse marketing? A gente utilizou o framework AngularJS, onde ajuda a acessar os dados com mais facilidade e também a produtividade é incrível. Exatamente. E além do front-end, claro, tem o back-end. A coisa faz a coisa funcionar. Quer falar alguma coisa sobre o back-end? O Vitor achou do curso aqui para a tua equipe, para a empresa? No back-end a gente trabalhou com o Hibernate e com o JPA, onde a gente pode economizar muita codificação e trabalhar com segurança. Porque você consegue padronizar os processos, padronizar a forma como a sua equipe vai trabalhar. E falando aqui do diferencial de a gente adquirir um curso como esse, aqui para a nossa equipe que o desafio de uma equipe de tecnologia é fazer com que as ferramentas tecnológicas auxiliem o negócio, que contribui para o desenvolvimento da empresa. E esse curso com certeza atingiu esse objetivo. Tá certo, pessoal? No back-end a gente trabalhou além do Hibernate, JPA, CDE, muito Java. Aqui está um exemplo do que vocês podem ver do que a gente viu no curso. Aqui é um cadastro simples, aquele categorias. Tem todas as opções aqui de gravar, descrever, alterar, um clube completo, pesquisa. Se você vier aqui, ele já está pronto aqui para ajudar no celular, aqui com responsividade. Então, pessoal, com certeza vocês vão gostar bastante. Eu dei esse treinamento aqui para o pessoal e depois conversando com eles, ah, por que não levar esse curso para as demais pessoas? Porque conhecimento tem que ser passado adiante. Então, pessoal, está aqui um super curso, 40 horas aqui para o pessoal e agora vocês têm a possibilidade também de assistir. Tá certo, pessoal? Então aproveite esse curso que ficou show de bola. Aproveito para agradecer aqui os meus alunos. Pessoal, muito, eu já tive uma semana inteira com vocês aí e com certeza a gente pretende voltar, tá certo? Grande abraço, até mais e tchau. Tchau.